Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Prefeito Silvio, SAMU, como é que está a questão? Parece que está liberada a verba já, né? É que existe uma emenda do deputado, se eu não me engano, federal Paulo Pimenta, articulado ainda na época do vereador Gelson Didio, para a vinda de uma ambulância da SAMU. Ponto. É, nós estamos inscritos lá na SAMU para ter um veículo novo. Nós já fizemos isso porque a nossa já é nossa, né? É uma concessão. Tu usou ela há tanto tempo, tu tem que renová-la. Mas a SAMU vem pronta. Aí que está a confusão, né? Que eu não consegui entender até agora. Aí nós temos lá de jeito uma ambulância tipo X, não sei se é A ou tipo A, que seria uma branca dessas ou coisa parecida. Aí há um entendimento que tu pode mandar ela para um lugar e modificar ela. Tem outro lado que diz que tu não pode modificar. E eu tecnicamente não entendo. Eu não posso falar daqui de uma coisa que eu não entendo. Mas eu vi Cristal recebendo uma ambulância pronta, SAMU pronta, entendeu? Então eu tenho... Meus colegas dizem que não tem modificação. Que ela já entra no programa e a SAMU é entrega pronta, tu não tem que se envolver. Então eu estou na espera disso também, né? Porque para nós, vindo a SAMU, muito bom. Se vier a branca, muito melhor. Porque a branca é a que viaja mais, a branca é a que tem uma necessidade louca. Nós estamos lá com 500, 600 mil quilômetros de motores dessas caminhonetes que vão começar a dar mais manutenção agora. Eu fiz um levantamento e cada vez que eu faço levantamento de manutenção desses carros que rodam muito, é pesado. E que se vier para onde vim, vem bem. Aí cabe no entendimento, de novo, de sentar aqui com o ex-vereador, com o próprio Paulo Pimenta e agradecer de coração. Qualquer uma delas que vier, vem bem. Se vier a SAMU tranquilo, se vier a branca, também.